E aí pessoal, estou eu aqui com mais um unboxing para vocês Aqui, veio da China, French Match Isso aqui galera, se eu não te ver enganado Eu acho que deve ser pedra Pedra para o isqueiro, para o zip Então está aí, veio o código de rastreio Que é aquele código que a gente não consegue rastrear E vamos dar uma olhadinha aqui Para ver se é isso mesmo Nada mais Ah não Muito bacana Isso aqui é um chaveirinho Que ele tem um palito que fica aqui no líquido Num fluido próprio, para isqueiro mesmo E ele tem a diferença entre ele e o isqueiro Esse aqui está até meio torto A diferença entre ele e o isqueiro é que ele tem uma vedaçãozinha aqui Que não deixa esse líquido evaporar E aqui a gente tem um riscador Então vamos testar aqui Eu acredito que ele venha sem o fluido Ele vem sem o fluido galera Então eu vou Vou ter que fazer uma pausa aqui para pegar o fluido Para a gente testar Até porque Como ele vem de Vias aéreas Enfim Não dá para Para mandar aí com o fluido Até o isqueiro que a gente compra Ele vem sem o fluido Então Esse aqui veio com o fluido Olha aí Esse aqui está com o fluido Então é assim que funciona Muito cuidado Na hora de De guardar Para você não colocar ele aceso aqui Que você vai causar um incêndio Porque aqui o compartimento Ele Ele vem com o fluido Só que tem muito pouquinho também Eu vou fazer uma pausa e vou pegar o fluido aqui do zippo E vou encher os dois Só um momentinho Voltei aqui galera Está aqui Isso aqui é o O fluido Indicado Para você abastecer Isso Abastecer isqueiro Enfim Tudo mais Isso aqui é um Fluido próprio Então É Não coloca qualquer coisa Queirozê Nessas outras coisas O pessoal fala Ah pode colocar Aqui não tem problema Vai funcionar Porém ele vai Soltar uma fumaça Preta E vai Emitir um cheiro Desagradável Então Com o fluido Se você Usando o fluido Não vai ter nenhum tipo De problema Como esse Porque o fluido Já é próprio Para isso Então Está aqui Olha aqui ó Olha aí galera Então Isso aqui é Bem bacana Para você Está levando Sempre na mochila No bolso Às vezes você Precisa acender Alguma fogueira Algum fogo E E não tem O fósforo Ele O fósforo Ele não Não resiste Ao vento Isso aqui ó Depois que você Molhou no fluido Aqui e acendeu Ele não apaga Está um pouquinho Encharcado Então Está aqui ó Faz uma bela chama Isso aqui Ele não apaga É difícil Para Para apagar Não é qualquer vento Que vai Que vai Apagar Então Está aqui Ele vem Com um Oring Uma borrachinha Aqui ó Acho que dá Para ver Isso aqui Ele evita Que Que o fluido Que está aqui Dentro Ele se evapore Embora Não sei Com o tempo Pode ser Que um pouco Desse fluido Vá se evaporar Mas Demora Muito mais Do que um Do que um Isqueiro comum Que o isqueiro O zippo mesmo Se você deixar aí Eu acho que o fluido Dele dura Cerca de De uma semana No máximo O fluido Evapora Do 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 reservatório Porque ele não tem Nenhuma vedação Como você pode ver Você abre a tampinha Puxa o O reservatório Embaixo Fica aquele espaço Então Não tem nenhuma Velação de borracha Ali Que vai Impedir Que o fluido Se evapore Da mesma forma Que tem muitas Pessoas Em vários vídeos Que eu já vi Que colocam Fita isolante Nonde abre o isqueiro Para Que não Haja A evaporação Aí ele aguenta Não sei Por quanto tempo O fluido vai aguentar Mas acredito Eu que enquanto Você não destampar Não arrancar A fita isolante O fluido Vai se manter Lá dentro E nesse caso aqui Como ele tem Esse óring De vedação Muito provavelmente Também não vai Evaporar o fluido Daqui Agora Não tenho certeza Não tenho como Garantir a vocês Mas enfim Isso aqui É um chaveiro Que é muito barato Eu acho que eu paguei 50 centos de dólar Cada um desses Então comprei dois Para ver se chegava Acredito Pensei até que Não chegaria Mas enfim Tá aqui Chegou Muito bacana Muito útil Isso aqui Como eu disse É até mais útil Que um isqueiro Para você andar Com ele Porque O isqueiro Tem esse problema Se você não vedar Ele vai evaporar E se você ficar vedando Ele vai te atrapalhar E esse aqui não Esse aqui Aqui ó Riscou Funcionou Você acende Faz o que você Precisa fazer Fechou aqui O O-ring Vai redar O A saída Do Do fluido E você vai ter Sempre a mão Um fósforo Com capacidade Aí Bem Bem Ilimitada É só abastecer O fluido E você não Vai perder Isso aqui E é muito barato Mais barato Que uma caixinha De fósforo Então Bem bacana mesmo Fica a dica Para vocês É uma coisa Bem legal Para você Estar levando Porque Quando menos Você espera Você vai precisar De alguma coisa Para acender Para acender Um fogo E não vai ter Na mão Então Isso aqui Se você deixar No bolso Ou em algum lugar Que seja Sempre próximo A você É bem É bem Pequenininho Não vai Não vai Ocupar muito espaço E vai E vai ser Uma mão Na roda Eu garanto Que você Uma hora Ou outra Você já Precisou De fogo E não Tinha nada Próximo Então Tá aí Galera Fica a dica Para vocês Se vocês Não é inscrito No canal Ainda Se inscreva Se você Já é inscrito Deixe seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo Galera Um forte abraço A todos Fui